Demora que a mulher não tem... Demora que a mulher não tem em casa que ela não sonha nem o que foi que eu tô Já acha que o Vieira se enfiou Tenho tanta raiva Eu vou ter tanta raiva quando o Vieira faz isso de sair e ficar demorando desse jeito Quer saber? Eu vou e dar umas voltas lá pela rua Quem sabe que eu não vejo ele por aí Essa velha, como eu de tudo ela desconfia Ela não pode nem sonhar o que tem dentro dessa sacola É uma confusão perfeita até umas horas Olha cara, a parte da mulher me pegar com esse negócio aqui A surpresa fica no final Pronto, acaba a surpresa Agora eu vou ter que esconder isso aqui no carro Que ela não... Que ela não consiga nem ir Se isso aqui tivesse aqui... A mim não Vixe, eu... Isso pode ir pra cá mesmo Tem um lugar que eu escondo que ela não... Nem desconfio em contar Ai, tu já tá aí, caramba Onde é que tu tava? Eu só tava... Esperei, esperei até que tu não chegava Você foi pra onde? Eu fui dar umas voltas por aí, não posso não? Sim, que silêncio é esse? Caser os dois... Os outros dois caras lindos aqui dessa casa Que tá tudo tão silencioso desse jeito Aqui é que nós Eu tô com os dois aqui Olha, o que tão fazendo? Não sei de nada Tão trancado Eu... Eu não tô ouvindo nada Não tô sabendo tanto Tô aqui deitado Eu é que não sei de nada Tô chegando agora Ai, que sol quente Mas eu tô com muita raiva de uma coisa dessa Como é que pode O Via tem cada maninha, rapaz? A gente acha que ele não bota essas cuecas dentro direito? Gente, isso aqui Perfume E dos caros Isso aqui não é perfume de homem, não Isso aqui é perfume de mulher Ô, Vieira! Vieira! Vem aqui, é gorão! Bora! De quem é esse perfume? Fala baixo que vai me incomodar o menino que tô aqui Tomei aí pra quem deixa de tá aqui ou deixa de tá Bora, me explica De quem é esse perfume, seu caro Luiz Isso aí eu sei que é perfume de mulher Tu não tem vergonha nessa tua cara, não? Como é que tu pega e fica comprando esse aí Patrosquinha por aí Ainda pega e fica botando aqui dentro de casa, Vi? Tu não tem vergonha nessa tua cara, não? Deixa eu explicar, Sara Tu acha, Sara? Se eu fosse comprar um negócio dentro daqui Igual outra pessoa Eu ia deixar dentro de casa, Sara? Do jeito que tu é burra Não duvida de nada É, tu, Sara Mas, Sara Já vi que pra tu nem surpresa Não presta pra fazer Porque a gente tenta guardar as coisas Pra te dar no momento certo No momento agradável No momento especial Especial Tu pega e descobre, Sara Que é isso? Especial Isso aqui é pra ir no dia Nem no dia do meu aniversário Vai me dar agora de fora de eco? Sara Olha, lembre-se Você tá sem perfume Você tá sem perfume Você sabe disso Eu comprei um presente pra ti Já que você descobriu que era a surpresa Pega É seu Pronto, estrago a surpresa Como é que pode? Nem pra fazer surpresa pra essa mulher Não presta que ela descobre as coisas Estraga tudo É É Até que eu tava meio que precisando de um presente Quase era tempo que eu tava precisando de um perfume Pelo menos é cheirosinho É bom E é do bom, viu? É muito caro Coisa boa Tá aí Até que fim Esse filme fez uma coisa por trás da vida dele Gostei Tchau